Você tem que ver eu pedindo alguma coisa pra alguém. Eu sou 100% intencional, eu não tenho vergonha nenhuma de pedir, mas eu já coloco assim ó. Ó, eu tô te pedindo isso, e você pode vir aqui, pode cair pra dentro, isso aqui, isso aqui, isso aqui, mas você pode ficar tranquilo, não precisa de fazer. Eu nunca vi ninguém falar não, depois que eu entendi a frequência. Mas é o seguinte, quando o cara erra, eu sou o primeiro a ligar. Quando o cara precisa de ajuda, eu sou o primeiro a ir atrás. Pabllo, você empresta dinheiro pros outros? Tem só 6, 4, 20, 21 anos. 21, credo aí. Não, 17 anos. Tem 17 anos que eu não empresto dinheiro. Alguém pergunta pra mim como? Pergunta? É simples, network vale mais que dinheiro. Nunca mais eu empresto dinheiro pra ninguém, não precisa. É só ter network com um agiota. Você acha que é brincadeira? Eu vou te explicar. Eu vou te ensinar como é que o network salva você do seu otário. Uma pessoa me ligar, cansava de ligar, 17 anos atrás. Ô, Marçal, me empresta dinheiro. Aí eu faço pergunta assim, já foi no banco? Já estourei lá contas, já pediu pro seu pai? Ah, já, meu pai também tá estourado. Aí, você tem televisão? Não. Aí, tipo, eu faço investigação primeiro. Aí a pessoa fala, eu vou responder tudo, porque aí no final não tem nada pra fazer, e a pessoa vai ter que, o pai vai ter que me emprestar. Aí eu falo, sério, mas sua situação não tá realmente difícil, né? Você precisa realmente do dinheiro? Eu falo, então eu vou fazer o seguinte, eu vou pegar meu carro aqui e vou aí na sua casa. Aí a pessoa, ah, não precisa, você é muito do bem. Aí eu falei, não, eu vou, realmente eu quero te ajudar. Eu vou já ligando pro amigo meu que tem dinheiro, ele é o fulano, ele é agiota. E aí ele vai te emprestar aí, ele empresta pra qualquer pessoa que ele não conhece a 10%, então eu vou fazer, vou pedir pra ele fazer a 7%, tá bom? Eu tô indo aí, não, não vem não. Não sei se você entendeu, é abrir duas linhas de comando, criar uma dicotomia. Aí eu falo, tô indo aí, melhor cara do mundo. Eu falei, vou levar já o agiota. Não vem não. Ah, e você não quer o dinheiro? Não, pode deixar, tá? Deus vai prover. Pablo, você já pegou o dinheiro com o agiota? Nem uma vez. Só que eu fiz isso, eu tive que aprender isso, pra nunca acabar com os meus networks. Eu tô prontinho pra te arrumar dinheiro. Tem dois contatos. O meu irmão de sangue, o dia veio pedir dinheiro. Falei, pode ligar nesse agiota aqui, moço. Ele é meu truta, fala meu nome. Você sabe o que esse irmão meu fez? Como eu tenho dois, eu posso contar. Porque aí quem achar ruim, eu falo, olha, você que é o Zé. Como eu tenho dois irmãos, tem três, né? Uma menina e dois meninos. Os dois meninos, um tem cinquenta e... cinquenta e três, o outro tem cinquenta e um, eu acho. Então, eu não tô falando não, desliguei. Tá ok? Aí um dos dois me ligou e falou assim, você podia arrumar um dinheiro pra mim? Eu falei, eu tenho contato aqui com o agiota, mesma conversa. Falei, não é possível que eu vou cair com o meu irmão, né? Nunca passou uma agulha aqui. Aí alguém passa, Pablo, você nunca emprestou? Pelo contrário, eu já dei centenas de dinheiros, pra não falar outros números. Mas emprestar, de jeito nenhum. Se eu tenho o poder de emprestar, e eu sou um cara abundante, transbordante, a maioria das vezes eu dou. Mas eu dou também fazendo assim, ó. A pessoa fala, eu preciso de dez mil. Eu falo, pode vir aqui, pega duzentos aqui em casa. Tá bom, eu tô precisando de dez mil. Falei, tá certinho, já começou com duzentos. Agora não é dez mil mais, é nove mil e oitocentos. Você pode usar meu nome, falando que eu te doei duzentos, e você pode ir a vários lugares falando meu nome. Pablo deu duzentos. Você pode dar duzentos pra ajudar? Eu não aprendi isso no mundo dos negócios, não. Eu aprendi na fazenda. Quando um fazendeiro quebra, ele vai... Não sei, alguém que sabe disso? Quando um fazendeiro quebra, ele vai bater nas portas dos vizinhos tudinho. Cada fazendeiro dá uma race pra ele, um bezerro. Pra ele começar de novo. Alguém sabe disso? Sabe, né? O cara quebrou. Os vizinhos tudo. Você quebrou? Quebrou. Nem vai investigar. Fala, pode pegar uma race aqui. Leva uma race aí, amigo. O cara dá uma volta em quarenta fazendas, montou o gado de novo. E uns fica trinta anos com doze vacas. Eu não sei porquê. É muito melhor você quebrar e sair pedindo as vacas. Faz as contas, amigo. Network, Mike, doze vacas. Vocês pegaram o código ou não? Deixa pra lá. Isso é expertise. Deixa isso pra lá. Você tem que quebrar. Tem que seguir o fluxo da quebradeira. Senão você vai ficar malandro. Porque tem uns códigos que vai deixar... Eu sei que é do bem. Vai pegar código que vai usar pro mal. Essa é a maior preocupação da minha alma. É ensinar código pra gente que é do bem. Usar pro mal. Isso é terrível. Mas, resumindo. Falei pra ele, ó. Você vai lá no cara. O que ele fez? Ele conversou, entrou na mente do agiota e tal. Já tava quase pegando o dinheiro. Ele falou assim, ó. O papo falou pra pôr no nome dele. Ele é o melhor. Não tem nem cabimento. Ele entrou na cabeça do cara. O cara só falou assim, ó. Tô estranhando porque o papo mete o pau na gente. Como é que ele mandou pôr no nosso nome? Aí ele me liga, ó. Seu irmão tá falando aqui. Eu já tô até... Vou fazer a TED pra ele agora. Só autoriza. Ele falou pra pôr no seu nome. Eu falei, mas não falei isso pra ele. Aí ele falou, não. E o bicho é fera aqui. Eu tô quase fazendo. Por isso que eu tô te ligando. Porque eu sei que você não quer que pôe no seu nome. Eu falei, não, vai pôr. Aí você sabe o que esse cara fez? Esse cara é meu irmão no caso. Ele me ligou e falou assim. Ei, amigo. Ó o caçula. Que sacanagem é essa que você faz com as pessoas? Aí eu falei, o que você tá falando, mano? Você me indica o cara. Você sabe que eu tô ferrado. Eu não tenho como colocar no meu nome. Eu falei, por quê? Porque você não vai pagar? Aí ele ficou mudo. Eu falei, pode pôr. Ele, não, mas eu não tenho documento. Pera aí, só um pouquinho. Pôr no nome dele. Ele mesmo não tendo documento, ele vai pagar. Vai pagar ou não vai? Aí ele, não, não sei o que. Ele não ia pagar. Eu descobri uma coisa. Estatística mundial, tá? 90% de quem pega dinheiro com a amiga é cano. Anota aí. Só pra você ensinar o mundo inteiro. 90% de dinheiro com a amiga emprestada é cano. Ou seja, você não vai receber. Então não empresta. Faz uma doação. É melhor você fazer uma doação pra outro lugar, mas não passar raiva porque você vai se ferrar. Então, network. Você acabou de conectar comigo, assistindo esse negócio aqui. E aí, o que aconteceu? Aconteceu uma coisa bem simples. Você não vai emprestar mais dinheiro. E eu vou te dar um código agora pra você não emprestar dinheiro. As pessoas que querem, os golpistas, eles sempre querem um otário disponível. E sempre tem um otário disponível. Vocês vão repetir comigo só pra instalar um drive na cabeça, tá? Fala assim comigo assim, sorrindo. Fala assim, sempre tem um otário disponível. Fala assim, não sou eu. Deixa outro otário. Eles já são, eles estão proliferados na terra. Não seja você o otário. Fechou? Fechou? Fechou?